Não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua Ele se fez o seu braço, o seu lábio, a sua voz Pois ele me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma boa invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar no sertão Pois vejo o fim e o fim do vento, o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida viva, o meu coração Já não faz tempo que você arruma É pelo vento de jovem reunida Na país da memória É essa aleatória No seu quadro que me dói mais E agora perceber Que apesar de eu nos feito o que fizemos A graça somos os beijos e vivemos A vida dos nossos beijos e vivemos com os nossos pais Só os cozinhos não libertam os beijos E as aparências não encandam não Você diz que não tem Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê Que o novo não se tem que viver Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardando o meu Portanto, vinho e o retalão E agora perceber Que apesar de sermos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os beijos e vivemos Ainda somos os beijos e vivemos Ainda somos os beijos e vivemos Todos os nossos pais